Bom dia meus amigos, beleza? Marcos Cardoso, loja Plenitude Pag, certo? Correspondente agente Cellcoin, olha aí, coisa linda, eu creio que já chega, já tá bom Eu creio que já, já tá bacana, só falta uma bancadazinha que nós vamos pôr aqui, mas isso é detalhe, certo? Vamos aí, estamos felizes, ontem por volta de sete horas nós saindo da nossa loja, terminado de concluir Questão de placa, tá aí a placazinha, tá ali em cima Certo? Então tá aí, Plenitude tá funcionando, Plenitude Confecção, juntamente com a Plenitude Pag Funcionando em todo vapor, vamos agora, como o Leuto diz, botar no 12 Já eu quero botar é pra cima, botar mesmo é pra cima O colega ontem disse, não, eu só quero 200 autenticações Aí não era 150, não, porque depois tá bonito assim, tem muita conta que gerou pra pagar Por isso que eu quero, eu quero umas 200, 250 autenticações por dia, certo? Só isso que eu quero, e vai dar certo, em nome de Jesus, porque quando você tem Pé em Deus, o Papai do Céu abençoa, beleza? Isso aqui é muito suor e determinação e joelho no chão às madrugadas, certo? Muito suor, determinação e joelho às madrugadas Conversando com o meu papai, com o meu senhor, o que ficou três dias septado, beleza? E no terceiro dia, ele foi pra honra e glória de Deus, beleza? Aquele abraço, felicidade pra todos, vamos todo mundo junto nesse dia maravilhoso Tchau, tchau